Olá meus amores, como estão vocês? Bem-vindos ao canal de Lauriane Reis, esse vídeo vai ser bem rápido, tá bom? Eu quero dedicar esse vídeo a Magna, é uma das minhas inscritas e uma aluna gratuita que eu tenho Então, ela tá passando por um momento complicado, que é o que? Ela abriu a mercearia, ela tinha medo, ela começou com pouco, então eu fui incentivando ela E gente, deu muito certo, ela alugou ponto, ela conseguiu crescer, ela conseguiu conquistar clientes Ela conseguiu divulgar, ela conseguiu fixar, e com 7 meses ela tá toda equipada O negócio tá todo lindo, com frise, com gôndola, com geladeira, com check-out, certo? Todo completinho, pra quem começou com pouco, foi uma vitória de cada vez, só que é aluguel E o que que acontece? O dono do ponto pediu o ponto, porque viu que tava dando muito certo Eu acredito que foi isso, porque o dono nunca fez questão do ponto antes, né? E lá não tem um lugar onde ela possa alugar perto e fazer uma nova divulgação E ela também não pode colocar na casa dela, porque também é aluguel, mas não tem como fazer nada lá Ela teria que fazer um investimento muito grande E o que que acontece, gente? É muito ruim isso, né? Você crescer um ponto, você divulgar, você fazer um negócio e de repente você ter que fechar Sendo que tá dando tudo certo lá, né? Então, o que eu aconselho, você que tem ponto, que trabalha de aluguel Quando tem outros pontos, é fácil da pessoa alugar outro ponto e divulgar E quando não tem, né? É meio complicado nessa questão, então ela vai ter que ir pra outro lugar Mas eu digo pra ela, vou dizer pra ela mais uma vez Aonde ela for, se ela for pra outro bairro Como ela mora de aluguel, é mais adequado que ela more e trabalhe no ponto Que é só um aluguel só, só uma energia só Certo? Então, ela já sabe, ela já tem experiência O medo que ela tinha sete meses atrás, ela não tem mais Certo? Ela começou com pouco e viu o negócio engajar, o negócio dar certo Ela gostou do ramo, gosta de trabalhar dessa forma Gosta de trabalhar como eu, atendendo o povo Então, eu tenho certeza que ela vai dar super certa onde ela for Eu passei três anos no meu aluguel E quando eu comprei esse ponto, pra mim foi uma alegria Eu já até pensei em mudar para um ponto maior Em ter um negócio maior Mas assim, eu tenho um ponto que é meu Um ponto que vende muito, graças a Deus Então, quando eu tô gravando vídeo pra vocês Eu escolho um horário que eu vejo que dá de gravar Porque até agora foi loucura aqui Mas tem um monte de bombom aqui pra mim arrumar Olha, mas eu quero falar pra vocês Aluguel, ele é complicado Então, você tem que se planejar Pra comprar o ponto, como eu fiz Eu trabalhava de aluguel Mas ao mesmo tempo Eu guardava pra comprar meu ponto Certo? Eu me planejava pra comprar meu ponto Eu procurava ponto Pra que futuramente nós pudéssemos comprar Então, é muito bom Quando você aluga um ponto Que você tem esperança Da parte do dono de comprar aquele ponto Ou seja, aquele dono Ele quer vender o ponto Certo? E também é muito bom você Alugar um ponto Que tenha contrato Porque aí o dono não vai poder te tirar No caso Dela, não tem contrato E a moça não dá contrato E como não tem o contrato Infelizmente, pode Ou o dono vender o ponto Ou o dono pedir o ponto Vê ali Como eu disse assim Magna, você abriu os olhos da pessoa Pra que ela veja que realmente Dá certo esse negócio Então, ela ficou muito triste Eu contei pro meu esposo Magna Meu esposo ficou decepcionado Porque ele disse o seguinte Até eu tô triste por ela Por quê? Porque ele acompanha a tua história Ele veio conversando contigo Mostrou os vídeos Nossos vídeos antigos Como a gente te conversou Né? Do começo De tudo Né? Ele teve várias vezes presente Quando tu me ligou Né? Que o marido dela saiu do emprego Pra também botar água Ixi, vai descarregar aqui 5% Mas eu vou conseguir fazer Porque só agora Eu achei esse tempinho Pra mim fazer Né? O vídeo Tá? E assim Ele ficou muito triste Se a pessoa Ela coloca um ponto Pra alugar Então tem que ser pra alugar É, tirar a pessoa Só se ela ver Que a pessoa não estiver pagando Mas porque a pessoa Tá dando certo Não Né? Então assim Meu marido ficou bem triste Mas eu digo assim É, assim como Deus abençoou Essa tua trajetória Nesse ponto Ele vai escancarar as portas Meu amor Pra você Nesse outro ponto Que você Com certeza Não vai desistir Você gostou Você viu que dá certo Né? E assim Eu só te desejo Tudo de bom Abri meu tempinho aqui Um pouco pra Falar isso pra você Um grande abraço Um cheiro pra vocês Pessoal Desculpa Olha o calor Mesmo o ventilador ligado aqui E assim Graças a Deus Isso deu tudo certo Né? Consegui fazer o vídeo Mas gente Sempre aluga um ponto Que você tem esperança De comprar Ou um ponto com contrato Né? E de preferência Se você puder Bote na sua casa O negócio que é seu Ninguém vai poder Lhe tirar dali Né? Eu sou muito feliz Por ter meu ponto próprio Que eu desejo Pra todos vocês Que vocês consigam comprar Ou construir um ponto próprio Pra vocês Né? Então sempre Vá olhando Quando você estiver trabalhando Vá olhando um terreno Vá olhando um local Certo? Que você possa comprar Construir o seu ponto Ou uma casa Que você possa transformar No ponto Comece a imaginar Você comprando aquilo ali E comece a guardar dinheiro Pra esse negócio No meu curso Eu vou até deixar o link Aqui do meu curso Pra vocês Eu ensino a você Fazer a reserva De oportunidade Né? Chega de reserva De emergência Se precisar Mexer pra uma emergência Vá tá lá Mas não pense na emergência Pense na oportunidade A oportunidade De comprar um carro bom Uma casa boa De construir o seu ponto De sair do aluguel Né? De comprar uma casa pra você Porque eu tenho certeza Que eu tenho certeza Que é um sonho De qualquer um Ter sua casa Ter seu pronto próprio Quem tem negócio Então como o celular Vai descarregar Tô doida de vontade De falar mil coisas Pra vocês Mas não posso Então assim ó O celular vai descarregar E gente É assim Veneta Deu vontade de fazer Toda despreparada Mas é assim mesmo O link do meu curso Tá aí Mas se você não tiver Como pagar o curso Eu tenho o maior prazer De ajudar vocês No meu whatsapp Tá? Um grande abraço Um cheiro Tchau